Uma competição nacional de jiu-jitsu contou com a participação de um atleta daqui da cidade de Jacarezinho, do lado de Santo Andor da Platina. Olha só que bacana, gente. Notícia da área esportiva pra você também aqui no programa Tribuna NPTV. E os detalhes agora com a ajuda aí do nosso grande parceiro, Divago França, do portal JNN, aqui na tela do programa Tribuna NPTV pra você. Fábio Rossi, que é natural de São Paulo, mais alguns anos adotou o Jacarezinho como cidade para morar e trabalhar. Foi o único representante do Paraná em uma competição nacional de jiu-jitsu em Brasília no último final de semana. O atleta conquistou a terceira colocação geral da competição. O GPJK Shopping aconteceu em formato dos grupos e pontos concorridos. A todo, dois atletas de cada grupo se classificavam para a fase final. Rossi venceu três lutas do seu grupo e se classificou. Ele chegou à semifinal, onde foi derrotado pelo atleta Kiko Santoro, que mais tarde sangrou-se campeão do GP.